Música Morcego que eu vou deixar lá no blog pra vocês, o link vai estar aqui embaixo no box de informações e passe para o papel preto Depois que o morcego estiver cortado, pegue um furador ou faça dois furinhos nos olhos pra podermos passar as luzinhas de pisca-pisca de natal entre eles Música 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 Música